Deixa eu conversar com a Rosana, ao vivo lá da Rádio CBN, porque é o seguinte, primeiramente, tudo bem, Rosana, minha querida? Bom dia! Bom dia, Rui! Bom dia aos nossos telespectadores da TVC! Muita gente, hein? Muita gente! A audiência aqui está explodindo! Agora é o seguinte, tem uma notícia aí que você vem trazendo para a gente, até um pouco preocupante, né? Que impacta todo mundo, desde o consumidor aos comerciantes, a toda uma cadeia, que é aí uma possível greve, uma nova greve dos caminhoneiros, né? Sim, Rui! O Movimento Nacional dos Caminhoneiros Autônomos, eles estão prevendo para o dia 1º de novembro, uma paralisação do transporte aí, a paralisação da categoria. A ideia é que eles querem uma queda no preço do óleo diesel, uma melhoria, uma tabela do frete mínimo e também, Rui, alguns outros direitos, tipo aposentadoria para os caminhoneiros, mais salubridade, mais segurança e melhoria de rodovias. Só que, parece que, por enquanto, aqui em Mato Grosso do Sul, a adesão não deve ser muito grande a esse movimento, porque os caminhoneiros daqueles não estão, assim, tão interados quanto os caminhoneiros do Movimento Nacional. Ontem, a gente conversou com o pessoal do Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Autônomos, dos caminhoneiros autônomos, e me parece que a adesão aqui não deve ser muito grande. Só que preocupa, Rui, porque a gente tem divisa aí com São Paulo, com Paraná, e 80% do nosso abastecimento aqui em Mato Grosso do Sul, ele vem de outros estados, Rui. Agora, Rosana, a gente sabe que um dia de paralisação pode ter um impacto, já tem um impacto econômico, né? Porque imagina só, se muitos dos produtos não chegam, né? Lógico, diferente do que a gente teve há alguns anos, mesmo assim, um dia de paralisação já tem reflexo no abastecimento e, consequentemente, no preço final para o consumidor, né? Tem, Rui, até porque a gente está vivendo um período aí de grande instabilidade climática e já vem aí, do dia para a noite, os produtos já sobem. Você imagina se você tiver uma paralisação no frete, na logística aí no país. Nós dependemos, praticamente, 90% no Brasil é de transporte rodoviário, Rui. Aqui no estado, mesmo assim, a gente não tem ferrovia mais, a hidrovia agora está voltando à normalidade um pouquinho com essas chuvas, mas a gente sabe ainda que está muito seco, a gente está vivendo as maiores, piores crises hídricas aí da nossa história. Então, realmente, causa uma preocupação. Vamos ver como é que vai se portar aqui nossos caminhoneiros aqui do estado. Mas, de qualquer maneira, há o temor que isso impacte, sim.